Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Raad, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar de jogos da From Software, pois é. Talvez a From Software seja uma das empresas mais ecléticas que eu já vi para desenvolver jogos. Você achando aí que ela só faz Dark Souls? Meu amigo, tem JRPG, tem jogo de guerra, tem jogo de samurai, tem jogo de estratégia. Sério, a From Software é muito eclética. Então vamos falar aqui sobre os principais jogos da From Software. Lembrando, eu não vou falar joguinho por joguinho de uma mesma franquia. Por exemplo, Armored Core. Existem 10 títulos de Armored Core. Eu vou falar uma vez dele e depois eu vou repetir. Tipo Dark Souls também, não vou falar Dark Souls e depois chegar lá. Ah, aqui agora tem Dark Souls 2. Não. Vamos falar uma vez só da franquia inteira, porque tem uns títulos muito iguais que ela lança na mesma franquia. Então é natural, tem 10 títulos de Armored Core, por exemplo. Então não vou ficar repetindo. Então vamos falar dos jogos da nossa amada From Software. Lançada para o Playstation e para o Playstation 2 no King's Field 4, nós temos a série King's Field. Que foi os primeiros jogos da From Software. Jogo aí de primeira pessoa de RPG, onde você explorava dungeons, depois ele ficou um tanto mais aberto. Tinha um combate ali bem lentão, que inclusive é o nome das críticas da época. E tinha muitos elementos de RPGs medievais, que a gente tinha na época. Tipo, esqueleto, baús com itens e etc. Esse aqui é um dos títulos mais clássicos da From Software, até porque ele é o primeiro. E muita gente lembra dele ali como um dos títuloszão de RPG dela. O primeiro foi lançado em 1994, estreando o primeiro jogo da From Software. Logo depois, em 1997, nasce a icônica e talvez uma das principais franquias, até tipo 2012, que foi a série de jogos Armored Core. Lançando diversos títulos, tanto os títulos principais, que foram até o Armored Core 5, quanto outros títulos lá em spin-off, enfim. E Armored Core é uma série de robôs futurista, com foco em combate. Aqui a gente já viu, inclusive, a preferência da From Software em colocar múltiplas armas. Mas era um jogo que tinha um arsenal muito vasto, e é um jogo focado em mechas voando, combate, tiroteio e etc. Bem ali, característico da franquia Armored Core, que foi seguindo com os anos, foi evoluindo, trazendo coisas novas, evoluindo graficamente. Então, Armored Core 5 ali. Então, é uma das principais franquias futuristas, assim eu poderia dizer, da From Software. Talvez conhecidas aí, mesmo que a galera não tenha jogado. Em seguida, nós temos o Shadow Tower. Esse jogo ficou até um pouco popular na época do Sekiro. Eles acharam que o Sekiro era um Shadow Tower, porque tinha um Shadow Dash Trice. Esse jogo, ele é bem parecido com o Kingsfield, porém, ele tem algumas diferenças na forma que o personagem evolui. Aqui não tem XP. Aqui você vai derrotando inimigos, você vai ganhando bônus, ali como se fosse bônus passivos, em relação aos inimigos que você derrota. Os inimigos podem te dar mais ataque, podem te dar mais defesa. A grosso modo falando, por aí vai. É um jogo que era bem lento também, ele foi criticado por isso. Ele não recebeu notas tão incríveis, assim, tão boas na época. Mas, ele era bem parecido com o Kingsfield. Temos o Echo Knight, que inclusive lançou depois outros dois jogos. Aqui também um jogo de primeira pessoa. O único até agora da From Software, de terceira pessoa, era o Armored Core. Esse jogo foi lançado aí, depois do Armored Core 97, em 98. E era um jogo de primeira pessoa, Survival War, onde você investigava, o mundo havia abandonado. E aqui a característica do jogo era você acender as luzes, né, pra você derrotar quando aparecia um tipo de fantasma. Ou algo do tipo. Esse aqui foi o primeiro jogo de Survival War da From Software, mas ela fez mais do que um jogo de Survival. Em 99, saiu Springaluna Versus, esse jogo que é baseado num anime de mesmo nome. Aqui a gente tinha um jogo que, visualmente, parece um pouco Metal Gear, mas o combate dele é mais beaten up ali, né. Mesclando um pouco o Hexlash com o Devil May Cry, um pouco de Ninja Gaiden, tá. É um jogo que foi focado nesse anime. Em 99 também saiu Frame Ride, que basicamente era um jogo de luta, porém de mechas. Pois é, a From Software gosta de mecha, né. Ela gosta bastante. Esse aqui, inclusive, era um título exclusivo do Dreamcast, tá. Em 2000, saiu o jogo Eternal Ring, também fortemente inspirado ali pelo Kingsfield, Shadow Tower, em jogo de primeira pessoa. Porém aqui a gente utilizava anéis. Anéis que a gente combinava com gemas e podia criar anéis com efeitos e ataques totalmente diferentes. Essa era a principal foco da jogabilidade do jogo, que modificava um tanto em relação aos outros títulos em primeira pessoa e RPG medieval da empresa. Nós temos o Evergrace, que depois teve uma sequência, Evergrace 2, que só teve esse nome no Japão. Aqui veio com o nome de Lost Kingdoms. Então Lost Kingdoms e Evergrace são jogos ali da mesma franquia, diretamente interligados uma ou outra. Aqui a gente já via um pouco do que a gente teria para os jogos medievais da From Software em terceira pessoa. Esse aqui, inclusive, é o primeiro título medieval dela em terceira pessoa. E aqui a gente já tinha alguns elementos interessantes, que viria até moldar o Dark Souls, por exemplo. Aqui a gente já tinha a barra de estamina, que lembrava muito Secret of Mana, né. Era uma barra de estamina que ia enchendo em porcentagem. Só que essa barra de estamina compartilhava com a vida do personagem. Quando você perdia a vida, você consequentemente tinha a sua estamina cortada. Você tinha que ficar esperando. Também tinha uma boa variedade de armas. Inclusive, lá do King's Field, que veio a Moonlight Sword, que veio para os outros jogos da From Software, inclusive Dark Souls. Aqui a gente também tinha a Moonlight dentro do jogo. Então, ele era um jogo de RPG de terceira pessoa, que veio moldar algumas coisas que a gente vê no Dark Souls hoje em dia. O que é bem legal. E aqui nós temos As Aventuras de Cookie Cream, que é um jogo totalmente diferente. É um jogo de aventura coloridinho, onde você podia jogar até em dois players. Cada um podia controlar um lado do controle, onde você joga com dois personagens. Ou single player também, você vai passando por alguns obstáculos. É um joguinho fofinho e muito diferente para uma empresa como a From Software. Em 2002, para o GameCube, nós tivemos Lost Kingdoms. Que esse jogo, ele tinha um combate diferenciado. Ele era um combate de ação, ao mesmo tempo, que você ficava andando pelo mapa. Mas que, ao mesmo tempo, você tinha cartas. Então, você mesclava um combate de RPG de ação com decks de cartas, que dava efeitos, habilidades diferentes. Elementos diferentes aí. Um jogo que foi até bem recebido em 2002, lá no GameCube. Em 2002, exclusivo do Xbox clássico, nós tivemos Otogi. Um jogo de hack and slash de ninja, muito semelhante a Ninja Guide também. Com o movimento de você pular, atacar no ar, todas essas coisas de hack and slash. Um jogo bem bonitinho. E recebeu boas análises das críticas na época. Também em 2002, ela lançou o Murakumo. Na plataforma do Xbox. Em 2002, 2003. E esse jogo também era jogo de terceira pessoa, focado em tiros com mechas. Bem parecido com Armored Core, porém com seus diferenciais. Em 2004, ela lançou, talvez, o título desconhecido, mais conhecido da From Software. Que foi o Kwon. Um jogo de survival horror bem parecido com Resident Evil. Bem parecido aí com Alone in the Dark. Inclusive, estamos preparando a história desse jogo pra gente lançar aqui no canal. A gente zerou recentemente ele. E é um título bem legal de terror da From Software. E vale lembrar que agora, a partir de agora, 2004, era o ano em que o Miyazaki entrou na From Software. Não sei se todos os jogos daqui pra frente ele participou de alguma forma. Provavelmente não. Mas só pra falar pra vocês. Foi a partir de 2004 que Miyazaki estava na From Software. E não, ele não participou do desenvolvimento de Kwon. Também no ano de 2004, para o Xbox, ela lançou o jogo Metal Wolf Chaos. Que também era um jogo de terceira pessoa e combate com mechas para o Xbox. Em 2005, teve Yotsune e Yuden, que contava a história de um samurai lendário que existiu na vida real. Esse jogo, ele mesclava um tanto combate em tempo real ali com estratégia em tempo real. Então você tinha uma câmera diferenciada ali pra você conseguir lidar com o combate do personagem. Interessantemente, esse jogo vendeu bem, cara. Ele foi o terceiro jogo mais vendido de console naquela semana no Japão. Foi certo sucesso pra From Software. Aqui em sequência, nós temos Another Centuries. Esse jogo, ele vendeu muito bem em 2005 pra From Software. O que garantiu várias sequências dessa franquia Another Centuries aí nos consoles. Vocês sabem, né? Mecha, Japão, jogo de Mecha. Esse jogo foi extremamente sucesso. E era mais um jogo de Mecha aí que a From Software sabia desenvolver muito bem já na época. Já ali pro Playstation 3 e pro Xbox ali em 2006, ela lançou um Enchanted Arms, que era um jogo de ciência, né? Um tanto científico, futurístico ali, de JRPG por turnos. Eu tô falando, o negócio é muito eclético, né? Aqui a gente tinha vários personagens que a gente podia jogar em um combate ali de turnos, onde se selecionava habilidades e etc. Em 2006, saiu mais um jogo de Mecha aí, Chrome Hounds, pro Xbox 360. A From também participou do desenvolvimento de alguns Tenshu, como era o Shadow Assault Tenshu. Um jogo aí do Tenshu, né? Que eram jogos de estratégia e stealth bem legais. Em 2009, para o Xbox e pro PC, saiu o Ninja Blade aí da From Software também. Um jogo bem parecido com o Ninja Gaiden, com várias criaturas. Você tinha katana, katana duplas, né? Uma série de armas que você podia usar e enfrentar, passar por um jogo extremamente difícil. Em 2009, no mesmo ano, saiu o lindo Demon's Souls, que aí foi o início da saga da From Software com seus RPGs de ação, que estão perdurando aí até os dias de hoje. Ao contrário do que muitos pensam, depois de Demon's Souls não veio só jogos Souls. Teve vários jogos no meio do caminho. Teve jogos do Another Century a mais e teve também jogos do Monster Hunter, pois é. Ela já desenvolveu alguns spin-offs de Monster Hunter, como o Monster Hunter Diary, Poca-Poca Aerial Village, onde você controla ali os amigatinhos. Em 2012, nós tivemos o belíssimo primeiro Dark Souls lançado. E em 2012, também saíram outros títulos junto com a From Software. Um foi um jogo do Mobility Gundam, chamado Mobility Gundam Unicorn, que é um anime bem popular, né? É um universo de anime bem popular que se passa nesse universo. E também, no mesmo ano, saiu Steel Battalion Heavy Armor. Steel Battalion já eram jogos que já é conhecidos, né? Entre aspas. Mas não eram desenvolvidos pela From Software. Ela só desenvolveu esse título aqui. E o jogo também é um jogo ali de guerra, onde tinha ali foco também em mechas, né? Robôs, criaturas robotizadas. Em 2015, então, tivemos o nosso querido Bloodborne. Em 2018, saiu o Deracine, que foi aí o título VR da From Software. E eu sou até hoje doido pra jogar esse jogo. Em 2019, tivemos o Sekiro, Shadow Dice Twice. E agora, em 2022, teremos o Elder Ring. E esses são todos os principais títulos lançados pela From Software até os dias de hoje. Tem alguns títulos que eu não mencionei aqui, como alguns jogos de DS que ela lançou, que parece ser meio tipo jogos de minigames ou novos. Porque tem muita pouca informação sobre eles. São jogos que saíram lá no Japão totalmente. Até no Japão, acho que eles são desconhecidos. Então, eu falei desses títulos aqui. E a gente pode ver que a From Software é uma empresa um tanto eclética, né? Embora a gente esteja acostumado a lançar bastante Souls, ela lança jogos de vários tipos de mecânicas diferentes, o que é bem legal. Enfim, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço, um beijo no popô. E fui!